Olá, sejam bem-vindos à Mesa Redonda, acessibilidade e formação universitária, que faz parte do Congresso Virtual da UFBA 2021. Eu sou a professora Regiane Barbosa, atuo na Faculdade de Educação da UFBA, como professora da área de Educação Especial, sou pedagoga, mestre e doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Caros, e hoje vou fazer a mediação dessa mesa. Eu sou morena, tenho a pele clara, os olhos castanhos, cabelos pretos e lisos, que no momento estão soltos, jogados para o lado direito, estou com o vestido rosa sentado na minha mesa de trabalho e ao fundo vocês conseguem ver um armário branco. E o meu sinal, em língua de sinais, é esse. Nessa mesa, nós vamos refletir sobre um tema que é bastante relevante, os processos de acessibilidade no âmbito da universidade. Vamos focar especialmente na formação docente, na perspectiva inclusiva, falar um pouco sobre como contribuir com a atuação dos professores na diferença, com pessoas público-alvo da educação especial, para quem a acessibilidade é fundamental. Para compor a nossa mesa, nós teremos a participação de três professores. Iniciaremos com a fala da professora doutora Priscila Telles, que atualmente atua no Instituto Federal de São Paulo. Em seguida, ouviremos a professora doutora Fernanda Queiroz, que atua conosco na FACED UFBA. E, por fim, o professor Gonçalo Kazumbá, técnico em assuntos educacionais do NAC, aqui na UFBA também. Cada integrante da mesa vai ter 20 minutos para falar e, ao final, nós abriremos para perguntas que eles responderão. Vamos conversar, então, com a professora Priscila Moreira Correia Telles. A Priscila é pedagoga e doutora em educação pela Unesp de Marília, professora do Instituto Federal de São Paulo, Campus Itacoaquexetuba. Tem pesquisas, artigos e livros publicados na área de inclusão escolar, acessibilidade e ensino da pessoa com deficiência. Pode se descrever, professora, por gentileza. Seja muito bem-vinda, professora Priscila. Olá, pessoal, agradeço o convite, né? Primeiro vou me descrever, sou morena, né? Tenho cabelos pretos, né? Um pouco abaixo da altura do ombro, velhos castanhos também, né? Estou sentada aqui no meu escritório, né? E atrás de mim, uma parte é a parede, né? E a outra parte é uma porta com vidros, né? No meio, tá bom? Hoje eu vou apresentar para vocês aqui um curso, né? Que eu ofereci no ano de 2019, né? Para uma instituição de ensino superior pública do estado de São Paulo, tá? Então, o título da apresentação do meu trabalho hoje aqui é a avaliação das condições de acessibilidade física de uma instituição pública de ensino superior do estado de São Paulo. Antes de falar especificamente, né? Do curso, a gente precisa falar um pouquinho sobre acessibilidade, né? E sempre quando eu vou tratar sobre a educação inclusiva, né? Eu gosto de ressaltar, né? E trazer as falas dessas pessoas com deficiência, né? Então, eu peguei um vídeo, né? Do YouTube que está disponível, né? Que se chama acessibilidade no ensino superior, foi publicado no ano de 2016 e nesse vídeo várias pessoas, né? Com deficiência falam sobre a acessibilidade na instituição de ensino superior, tá? Então, eu trago as falas dessas pessoas, tá? Então, tem o Eder, que é professor de uma instituição pública do estado de São Paulo, tem a fala do Marco Antônio, que era, na época, aluno de mestrado de uma instituição pública de ensino superior, da Flávia, que na época era aluna de graduação, da Natália, que na época também era aluna de graduação de uma instituição pública do estado de São Paulo, do William, que era um servidor, né? De uma instituição pública do estado de São Paulo e da Mariana, que na época era professora de uma instituição pública do estado de São Paulo. Primeira fala que eu trago deles, né? Do professor Eder, né? Quando eu entro na universidade, eu saio de um mundo e entro em outro, né? Outra fala que chama atenção nesse vídeo é do estudante Marco Antônio. A experiência na universidade pode ter vários sentidos. A minha experiência foi a de sair de casa. Então, todos nós, né? Que já passamos aí pelo ensino superior, né? Pelo primeiro curso no ensino superior, a gente sabe, né? Que esse é o momento de um novo ciclo da nossa vida, né? Para alguns é um momento que se afasta da sua família, né? Vai morar em outra cidade, numa outra casa, né? Ou assume outras responsabilidades que não assumir até então, né? E quem que deve ser responsável pelo processo de adaptação do aluno universitário nesse novo ciclo, tá? Quem deve ser responsável nesse momento é tanto o aluno e a instituição, tá? São esses dois, né? Que são responsáveis pela adaptação do aluno na universidade, tá? E o que compete a cada um, né? O que compete aos alunos universitários, né? Então, compete a eles. Superar seus limites, medos, anseios e angústias, né? Em algumas situações, como eu já falei, ficar longe das suas famílias, morar em outras cidades, né? Assumir outros papéis, né? Se tá morando longe da sua família, vai ter que assumir sozinho, né? Ou passar a assumir, né? A organização da sua casa, o preparo da sua própria comida, né? Se eslocar até o local de estudo, né? Desenvolver ou criar novos laços de amizade com o penheirismo, né? E a universidade, o que que compete a ela, né? Compete planejar ações, executar ações, né? Que garante condições adequadas de ingresso e permanência de todos os seus alunos nesse meio, tá? E aí a fala do William, né? Que é um servidor. Quando eu vim para o campus pela primeira vez, não tinha recurso arquitetônico, a trilha tátil e as placas Braille. Hoje, nosso campus está todo adaptado com sinalização Braille, alto relevo e os pisos podotais. Além da tecnologia assistiva que possibilita qualquer aluno com deficiência visual cumprir suas tarefas acadêmicas, né? E aí a gente precisa se perguntar sempre, né? Por que que as instituições de ensino superior precisam se preocupar com as suas condições de acessibilidade, né? Primeiro, porque a matrícula dos alunos públicos da educação especial nessa etapa tem ampliado demais, né? Cada vez mais tem aumentado a quantidade de matrícula desses alunos nesse meio, tá? E a participação desses alunos, elas não devem ser restringidas a determinados ambientes ou atividades, tá? Essas instituições não podem esperar que os alunos se adaptem para ter acesso aos seus espaços, aos seus mobiliários, equipamentos, serviços e por aí vai, né? E a preocupação com as condições de acessibilidade da instituição de ensino superior tem sido expandida por meios documentos nacionais, pelas publicações, trabalhos acadêmicos, né? E programas, projetos, né? E aí vai. Hoje, a literatura traz, né? Vários materiais, né? Que afirmam o quanto as condições adequadas de acessibilidade no ensino superior é importante para ingresso e permanência do aluno com deficiência nesse meio. Nós temos várias leis que garantem a acessibilidade na instituição de ensino ensino superior, né? Tem aí a LBI, tem a Nave Brasileira da BNT, tem o decreto 5.296, tá? Essas leis, elas trazem pontos comuns e pontos que se divergem, tá? E aí eu vou chamar atenção para pontos comuns, né? Para a gente dialogar aqui, tá? Primeira coisa, sobre o conceito de acessibilidade, né? Tanto essa legislação, né? Quanto a literatura que eu estou utilizando aqui, se refere ao livro que eu publiquei junto ao meu orientador Eduardo Manzini, né? A acessibilidade, ela é uma condição para utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários, equipamentos, urbanos, privados, hidrof Às edificações, serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Esse termo, né? Eu trago da legislação, tá? Por isso que tem a palavra portador. E aí a gente precisa entender, né? O que que a legislação se refere ao conceito de acessibilidade. Primeira questão, né? Utiliza-se a palavra com segurança e autonomia, né? Então, as pessoas com deficiência, elas precisam se sentir seguras e autônomas, né? No deslocamento, na utilização de recursos, na realização de atividades. Outro termo também que traz é total ou assistidas, né? Condição para utilização total é quando a pessoa com deficiência, ela consegue se locomover, utilizar os espaços, né? Sem a necessidade de uma pessoa auxiliando, né? Empurrando a sua cadeira, auxiliando de alguma forma, tá? Assistida, como tem aqui na primeira foto, né? É que a deficiência da pessoa não permite que ela empurra a sua cadeira de roda. Então, ela vai precisar de uma pessoa, né? Para que empurra a sua cadeira de roda. Mas, mesmo assim, a condição de acessibilidade, ela precisa estar adequada, tá? Abaixo desse conceito, né? Eu trago três fotos, né? A primeira foto, né? É um aluno cadeirante, jogando num gramado, né? E um colega empurrando ele, né? Para ele ir mais rápido. A segunda foto é um balanço adaptado, né? Com dois assentos de frente um para o outro, um assento, né? Uma parte, né? Desse balanço possibilita que a gente coloque o aluno com cadeira de rodas nesse equipamento e o outro é uma cadeira, né? É uma cadeira, né? Assim, ser adaptada para permitir a interação das crianças com e sem deficiência. E a terceira foto, né? Se refere a um jogo, né? Onde várias pessoas com deficiência, né? Estão jogando e outras pessoas sem deficiência estão empurrando essas pessoas para elas irem mais rápido nesse jogo, né? E aí eu trago uma foto, né? É uma foto tirada num aeroporto, é uma situação real, né? Onde pessoas que trabalham no aeroporto, né? Estão locomovendo no cadeirante, né? Pegando aí a cadeira de rodas, né? Um pega de um lado, outra pessoa pega do outro, né? E se locomove pela escada, né? Que se dirige do chão do aeroporto até dentro do avião, né? E aí eu pergunto, isso é autonomia assistida? Não, tá? Nesse caso, essa foto, essa figura, não é autonomia assistida, né? Que é a utilização de uma pessoa, né? Para auxiliar a pessoa com deficiência, isso é ausência de condições de acessibilidade adequadas mesmo, tá? A gente não pode confundir. É importante também que a gente fale um pouquinho sobre a palavra acesso e acessibilidade, porque muitas pessoas têm utilizada como sinônimo, como se fosse igual, né? Então, o primeiro ponto é que essas palavras não apresentam os conceitos sinônimos, mas elas estão, elas podem ser utilizadas de forma intrínseca, né? Juntas, né? A acessibilidade, ela se refere ao produto concreto, ao que nós conseguimos observar, ao que nós conseguimos medir, legislar, implementar e avaliar. Já o acesso, ele sugere a busca de um objetivo, objetivo, o processo de mudança, as situações de luta, a movimentação social para o alcance de um objetivo, como, por exemplo, a determinação de ações afirmativas, tá? Para que as pessoas, usuários de cadeiras de rodas, tenham acesso às dependências de edificações, é necessário prover condições de acessibilidade por meio de rampas ou elevadores, tá? É errado eu falar, é necessário prover condições por meio de acesso de rampas ou elevadores, não, é por meio de acessibilidade, que acessibilidade é um produto concreto, as rampas e elevadores, é o que a gente pode ver, é um produto concreto, então aqui é acessibilidade, tá? Existe hoje um debate intenso relacionado às políticas de acesso à universidade pública, que considera que as provas precisam ser mais acessível para todos os alunos, mesmo aqueles que possuem alguma deficiência, tá? Trago essa frase só para a gente entender melhor essa diferença de acesso e acessibilidade. Acesso. Preocupação na determinação de ações afirmativas para o acesso da pessoa com deficiência aos bens sociais e culturais, como ocorre desde a Constituição Federal de 1988. E acessibilidade. não é de alguém, mas de alguma coisa para alguém, tá? De um espaço para alguém, de um produto para alguém, né? As condições de acessibilidade, elas estão fora da pessoa ou do usuário, né? Onde que elas estão? Elas estão nos espaços, como mostra aí a foto, um espaço de uma universidade, no mobiliário, né? Como mostra aí as carteiras de uma sala de aula, nos transportes, né? Como mostra a imagem de dois ônibus, nos dispositivos e sistemas de comunicação e informação, né? Como mostra essa placa aí em libras, em braile, né? Informando sobre o banheiro e a sala dos professores. Aí eu trago duas frases que a gente escuta muito, né? A acessibilidade da pessoa com deficiência física e a acessibilidade para a pessoa com deficiência física. Então, conforme eu mencionei antes, né? A acessibilidade é do meio para aquela pessoa. Então, é errado eu falar a acessibilidade da pessoa, né? Não é da pessoa, é acessibilidade para a pessoa com deficiência física. E na área de educação, como é que a gente pode interpretar esse conceito, né? Assim como na legislação, esse conceito na educação, ele também é multidisciplinar, né? Ele também se refere aos espaços, ele também se refere aos mobiliários, a todos os equipamentos presentes, a edificação, né? Aos serviços de transportes aí que alguns campos possuem, né? Ou que os alunos utilizam para chegar até seu campus. A todos os dispositivos, sistemas, meios de comunicação e informação. E aí, eu trago também, quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente não pode esquecer sobre desenho universal, né? Então, trouxe brevemente, né? Uma definição, só para a gente entender um pouquinho, né? Que ele começou a ser discutido em 1946, pela Universidade Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E o que é esse desenho universal? Ele é constituído por uma arquitetura direcionada para todas as pessoas de toda faixa etária, que objetiva a realização de projetos de construção de edificações, vias públicas, mobiliários urbanos, equipamentos, transportes, objetos sem existência de um maior número de barreiras. Assim, considera-se as diversas possibilidades e capacidade que uma pessoa pode apresentar para favorecer a realização das mais diversas atividades do cotidiano, com maior autonomia, independência e segurança e conforto possível. O desenho universal, ele traz sete princípios, né? Então, o primeiro princípio, uso equitativo, segundo princípio, uso flexível, terceiro princípio, uso simples, quarto, informação de face-percepção, quinto, tolerância ao erro, sexto, baixo esforço físico, sétimo, dimensão e espaço para acesso e uso de espaços e equipamentos. Qual que é o objetivo dessa apresentação aqui hoje, tá? Identificar as condições de acessibilidade de uma instituição pública de ensino superior de Estado de São Paulo, a partir dos dados identificados num curso sobre essa temática, tá? Então, foi dado um curso no ano de 2019, né? 14 campos pertencentes a uma mesma instituição participaram desse curso, e nesse curso foram utilizados dois instrumentos, né? O Protocolo para Avaliação da Acessibilidade no Ensino Superior, foi um protocolo desenvolvido no meu trabalho de doutorado, e a Escala de Satisfação e Atitude de Pessoas com Deficiência, né? Um outro instrumento desenvolvido no trabalho de doutorado da Eliane Guerreiro, tá? E a partir da análise desses dois instrumentos, né? Eu apresento alguns dados para vocês, tá? Então, a proposta do curso tinha, o curso ele tinha, não lembro, 12 encontros, né? E nesses encontros, a gente tanto discutiu a teoria, né? Quanto aplicou os instrumentos propostos, né? E discutiu sobre os resultados alcançados, tá? Esse curso foi proposto para servidores, né? Professores, servidor técnico, alunos dessas 14 instituições de ensino superior público do estado de São Paulo, tá? Aqui na imagem ao lado, né? Eu mostro a foto do livro, onde o protocolo que eu desenvolvi no doutorado saiu, tá? Então, nesse protocolo, ele é constituído por 11 rotas, né? Que a pessoa que vai utilizar deve caminhar por essas rotas e avaliar os itens presentes nesse instrumento, tá? Há vários elementos presentes em cada rota que a pessoa precisa avaliar, né? E tem elementos que são presentes em todas as rotas, por exemplo, portas, né? Que tem que ser avaliado em todas as rotas e tem alguns itens que são característicos de algumas rotas, né? Por exemplo, biblioteca é avaliado só na rota, né? Que se refere da sala de aula até a esse espaço, tá? E, nesse protocolo, as pessoas vão indicando a quantidade de elementos que vão encontrando com as características de cada item presente no protocolo. Aqui é um exemplo do protocolo, né? Que ele é constituído por várias colunas, né? E aí, nas primeiras colunas, tem a descrição dos itens que devem ser avaliados pelas pessoas e, nas demais colunas, né? O número das rotas, tá? De 1 a 11 e, em cada item, em cada rota, né? Tem um entre parênteses que a pessoa vai marcando a quantidade de elementos encontrados, tá? Com relação à escala de satisfação e atitude, ela é composta por três partes, que é dados gerais de quem responde, classificação socioeconômica de quem responde, né? E a própria escala de satisfação e atitude, que ela é constituída por 48 perguntas, onde os alunos deveriam atribuir uma nota de zero até sete, tá? Aqui é um modelo da parte da escala, né? E aí é perguntado, por exemplo, a primeira pergunta. E a pessoa com deficiência que tem que responder. O caminho até a sala de aula é, e ele tinha que atribuir uma nota. A nota 1 era considerável inacessível, e a nota 7, acessível. Aí eu trago os gráficos com relação ao que os cursistas apresentaram, né? Dessa instituição, né? Eu vou ter que aumentar aqui, porque eu não estou conseguindo ver. Com relação aos elementos acessíveis, né? Nas instituições avaliadas, né? Foi encontrado um elevador, né? Corrimão sinalizado com cor contrastante e acesso sem necessidade de rampas ou escadas. Outro elemento acessível foi os portões e as portas, tá? Porque tinham a largura adequada, amassamento adequado, tá? Outro elemento também que foi considerado acessível foi referente às condições de acessibilidade das sinalizações e comunicações, tá? Então, algumas instituições, né? Elas já eram constituídas pela presença do físico do tátil, já tinha sinalização para veículos de usuários de cadeira de roda no estacionamento, tótens, placa de sinalização em drive, em livras ampliadas. Alguns pontos de ônibus também puderam ser considerados acessíveis por possuir guias rebaixadas, faixas de pedestres, para eles atravessarem com segurança. Nas dependências internas dessas instituições, né? O que foi considerado acessível? A largura dos corredores, bebedouro, carteira, terminal do computador, guias rebaixadas, as valetas de água, né? Que estavam cobertas por grades, inacessível, né? Algumas instituições apresentaram um portão de entrada, com largura inadequada, com um objeto presente que dificultava essa acessibilidade, que era a catraca. Algumas sampas não tinham inclinação adequada, não tinham corrimão, não tinha piso liso, né? Principalmente nos dias de chuva, o que poderia se tornar um local de acidente, né? Alguns estacionamentos não tinham sinalização para usuários de cadeiras de rodas, não tinham coberturas, né? Principalmente para possibilitar que em dia de chuva, esse aluno se locomovesse, né? Sem se molhar. Não foi encontrado pisos em algumas rotas, né? Ou eles eram lisos, estavam com buraco, com água caindo sobre o piso podotátil. Então, algumas passarelas, né? Não tinham guia rebaixada, não tinham cobertura, não tinham largura adequada, né? Algumas instituições tinham seus estudantes sentados no chão, que dificultava aí a locomoção das pessoas, né? Alguns tapetes, eles estavam sobressalentes ao piso, carteira inadequada, né? Ponto de ônibus sem segurança. No banheiro, nem todos os banheiros adaptados tinham torneira do tipo alavanca ou concessor, né? E não tinham espelhos inclinados com altura adequada, tá? Vários elementos também não foram encontrados, né? Eu já estou finalizando, e que isso influencia nas condições de acessibilidade, né? Então, rampas sem corrimão, degrau na cor contrastante, piso podotático, as placas de sinalização braile, livras ampliadas, telefone em altura adequada, né? Para cadeirantes, para alunos surdos, né? Bebedouro com altura acessível, coberturas nas passarelas ao ar livre, banheiro adaptado fechado, né? E aí, os resultados das entrevistas, tá? Considera constrangedor se locomover pelo campus? A maioria dos entrevistados colocaram que nunca. A falta de acessibilidade já o levou a pensar em abandonar o curso? A maioria dos entrevistados também colocaram nunca. Já sofreu acidente por causa das barreiras arquitetônicas? A maioria também colocou que não. O rebaixamento das vias são, para alguns usuários, né? Três, dois eram inadequados, tá? Se o êxito acadêmico depende da acessibilidade física aos ambientes, para a maioria dos entrevistados, não. Considera adequadas vagas disponibilizadas para as pessoas com deficiência no estacionamento? Aí, houve um empate, tá? Metade colocou não, metade sim. Acredita ser inseguro, estar inseguro ou atravessar as vias internas do campo? Um entrevistado colocou que sim, né? E seis entrevistados colocaram que as suas instituições possuem uma acessibilidade ruim ao telefone público. Então, as primeiras considerações. A utilização dos instrumentos possibilitou identificar quais elementos presentes nos campos podem ser considerados acessíveis, inacessíveis ou ausentes. Os resultados mostraram que as condições inacessíveis de alguns elementos podem dificultar o acesso de uma determinada deficiência ou de mais de um tipo de deficiência. A instituição precisa prever o orçamento para adequação ou inserção de alguns elementos que contribuem para a condição de acessibilidade dos seus campos. Os alunos com deficiência física têm sido mais prejudicados pelas condições de acessibilidade inadequadas de alguns elementos. Assim, o orçamento da instituição precisa priorizar ações constantes de adequações, reformas ou construção das educações dos campos avaliados. Espera-se que, com os resultados encontrados pelos cursistas, contribua com o trabalho das comissões ou núcleos de acessibilidade dos campos, assim como com a política de acesso, permanência e sucesso do aluno com deficiência nessa instituição. Obrigada, solicito desculpa por ter passado do tempo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Priscila. Foi ótimo as suas considerações. Muito importante você compartilhar conosco esses resultados. Depois a gente vai conversar ao final mais sobre eles. Muitíssimo obrigada, professora. Agora, nós vamos ouvir a professora Fernanda, Fernanda Matrigami Mercado Gutierrez de Queiroz, que é pedagoga e psicóloga. A professora Fernanda é doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP, mestre em educação pela Unesp Marília, tem experiência e pesquisas na área de educação especial e inclusiva, acessibilidade e tecnologia assistiva. Atualmente, a professora Fernanda faz parte do GINE, grupo de estudos aqui da FACEDE da USP e do LAPIS da USP. Com você, professora Fernanda, pode se descrever e começar a sua apresentação. Olá, muito obrigada, Regiane. Muito obrigada a todos. Sou uma mulher de cabelos grisalhos, pele branca, estou usando óculos, estou com uma blusa preta com algumas estampas de flores e ao meu fundo é uma parede branca. O meu sinal é o F e esse meu cachinho aqui. Bom, nós vamos conversar aqui. Alguém me passou como apresentador para eu poder compartilhar minha tela com vocês para falarmos um pouquinho sobre a acessibilidade digital e as barreiras de acessibilidade que têm se encontrado. Um minutinho, vou projetar aqui. Nesse primeiro slide, há o símbolo do congresso da UFBA e o desenho de um mouse à esquerda, o título que eu acabei de falar e o meu nome logo abaixo. Então, como a tecnologia assistiva e as ferramentas digitais podem nos auxiliar na promoção da inclusão? As ferramentas digitais, que se tem falado muito atualmente, é tudo que é utilizado para que haja comunicação entre o homem e o computador. Então, os tablets, os smartphones, notebook, esses aparelhos tecnológicos, por meio de algumas ferramentas, por exemplo, a Rede Nacional de Pesquisa, Google, Moodle, YouTube, que vão possibilitar esse contato. E nesse meio que estamos vivendo, de ensino remoto, devido a toda essa situação, muitas pessoas têm se queixado de dificuldades de participação. Então, nessa pesquisa, que foi a minha pesquisa de doutorado, trabalhadores, que a sua maioria no ensino médio, falaram que a dificuldade de participar de uma comunidade virtual muitas vezes se devia à situação de exclusão digital, de possuir recursos tecnológicos ultrapassados, ou de internet, também muito fraca a sua internet, também o aspecto cultural decorrente do pensamento do ensino pelo modelo tradicional, que é o professor falando, o quadro negro, as carteiras uma atrás da outra, fazer com que a pessoa não se soltasse para essa outra perspectiva. Mas, além disso, para discutir um pouco essa inclusão e exclusão digital, embora o IBGE constate que 74% dos domicílios na zona urbana possuem internet e as pessoas acessam prioritariamente pelo celular ou computador, para discutirmos sobre a inclusão e exclusão digital, temos que primeiramente refletir sobre a inclusão e exclusão social. Não basta promover o acesso aos computadores ou rede banda larga, é necessário uma promoção de estratégias educacionais que favorecem a participação de todos e a construção do conhecimento, essa fala de Bonilla e Oliveira. Na educação inclusiva, eu quis trazer essa situação de Góes, que eu acho muito importante e que reflete muito o pensamento da educação inclusiva quando ela discute a teoria de Vigótes. O funcionamento humano vinculado a uma deficiência, depende das condições concretas oferecidas pelo grupo social, que podem ser adequadas ou empobrecidas. Então, não é o deste em si que traça o destino da pessoa. Esse destino é construído pelo modo como a deficiência é significada, pelas formas de cuidado e educação recebidas e pelas experiências que lhe são propiciadas. A educação inclusiva, ela propõe uma modificação escolar, de forma que atenda a todos os alunos, nessa perspectiva de atender a todos e a cada um. E a tecnologia assistiva vai, nesse contexto, criar as possibilidades de participação nas atividades escolares para todos os alunos que encontrariam barreiras para participar de outra forma. Então, a concepção da escola inclusiva é centrada no desenvolvimento de todos os alunos. Embora os recursos tecnológicos auxiliem o trabalho do professor, o mais importante está na mediação pedagógica realizada nesse contexto, para desenvolver as competências do aluno e gerar conhecimento. Ou seja, a diferença está na atuação do professor por meio de estratégias planejadas. Quis trazer o conceito de tecnologia assistiva, de acessibilidade, eu sabia que a Priscila já ia abordar. Então, é essa relação que estamos nos propondo a fazer agora. A tecnologia assistiva, enquanto uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades, mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Embora a classificação, segundo o Bercht 2017, a classificação da tecnologia assistiva englobe todas essas áreas, auxílios para a vida prática e diária, comunicação suplementar e alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, sistemas de controle do ambiente, projetos arquitetônicos, órteses, próteses, adequação postural, auxílios de mobilidade, auxílios para ampliação da função visual, auditiva, adaptações de veículos, esportes e lazer, nós vamos focar aqui, devido a essa demanda da acessibilidade digital em alguns pontos prioritários, não que os outros não sejam relevantes. Então, vamos focar primeiramente nos auxílios para ampliação da função visual e recursos que traduzem conteúdos visuais em áudio ou informação tátil. Então, aqui tem a foto de uma tela do DOSVOX, que é um dos leitores de tela, e uma lupa eletrônica de ampliação de tela, também nós temos a foto aqui. Então, para o ensino remoto, há uma associação de fatores que são importantes. Não basta somente ter o software, tem que ter o software e o hardware adequado, o computador adequado. A pessoa, vamos supor que ela tenha uma deficiência física, ela tem que estar em um posicionamento adequado. Às vezes, a questão arquitetônica, uma janela aberta que vai estar próximo, pode interferir na luminosidade da tela. Essa pessoa vai ter um recurso de controle do ambiente, por exemplo, para fechar essa janela com controle remoto, são vários fatores que têm que ser pensados. Então, continuando essa questão da acessibilidade no ambiente virtual voltado às pessoas com deficiência visual e baixa visão, temos que pensar na acessibilidade aos leitores de tela, alguns exemplos, Dosvox, NVDA, Virtual Vision e outros. Ampliadores de tela, alguns vêm já, às vezes, na própria rede operacional, no sistema operacional do computador da pessoa. Então, por exemplo, a função lupa do Windows, recursos de contraste, Então, por exemplo, no próprio Windows, você pode estar optando para alterar esse contraste da tela do seu computador. Por exemplo, o meu Facebook, eu inverti, ele é preto com as letras brancas, porque a gente fica demais na tela, aquele fundo branco, então, procurei inverter. Então, para as pessoas com baixa visão, cada uma vai ter uma necessidade de contraste diferenciado, assim como o tamanho da letra que ela vai precisar, que tem que ser analisado caso a caso e promovida essa acessibilidade para a pessoa. Tem outras funcionalidades que também são simples de utilizar, por exemplo, a tecla Ctrl mais, que vai ampliar a tela, e algumas plataformas nisso acabam distorcendo a pessoa, não permitindo a visão do todo, acaba restringindo, e são plataformas que não têm uma adequada acessibilidade. Em relação às imagens, então, sempre que a gente for colocar uma imagem numa apresentação, numa aula, seja no PowerPoint, no Word, é interessante que se descreva essa imagem, colocando legenda, ou então um texto alternativo, que é a tecla Alt, que não vai ficar visível para as demais pessoas, mas se a pessoa utilizar um leitor de tela, ela vai escutar a descrição dessa imagem. Por exemplo, no PowerPoint, a descrição também pode estar no próprio slide. Então, se eu for colocar um gráfico, a descrição pode estar no próprio slide, que vai auxiliar tanto as pessoas que vão estar tendo acesso a esse gráfico por meio de um leitor de tela, como alguma pessoa que tenha dificuldade de interpretar os dados do gráfico por questões cognitivas ou qualquer outra. Então, cuidado ao inserir figuras da internet. Às vezes, no PowerPoint, a gente busca uma figura da internet, e ela traz automaticamente a URL dessa imagem. E daí o leitor de tela vai ficar lendo, e é um dado que não acrescenta conteúdo para o usuário. Então, apagar essa URL e, no lugar, colocar a descrição correta da imagem. E procurar usar software pré-estabelecidos do PowerPoint para evitar, às vezes, caixa de texto, coisas assim que o leitor de tela pode não ler, não ter acesso. Então, o exemplo do que eu estava falando no slide anterior, aqui tem uma figura, que é o símbolo de acessibilidade da ONU. Assim que a gente insere, aí, no caso, está no Word na imagem, mas no PowerPoint também acontece, ele já coloca embaixo, texto, alt. E a gente consegue descrever, vai abrir uma janela na lateral direita, e a gente faz a descrição da figura. Ou, então, caso não apareça, você demorou, clicou em outro lugar, sumiu, esse Ctrl Alt, é só clicar com o outro botão do mouse e clicar em Editar Texto Alt. Recursos de acessibilidade ao computador. Então, nós falamos um pouco, né, para as pessoas com deficiência visual e baixa visão. Mas, se o estudante tem alguma questão motora, talvez ele precise utilizar um mouse diferenciado para ter acesso a esse computador. Então, alguns exemplos, né, que a autora Salton relata nessa publicação são os mouses de Arduino, né, pode-se precisar de software de varredura, né, que vai rastreando e a pessoa aplica quando chega no que ela quer escolher ou na resposta adequada para o que está sendo perguntado. Os acionadores, que podem ser de várias formas. Então, tem o tradicional, que a gente conhece, pode ser por meio de sopro também, de encaixe, de pressão. Então, de acordo com as possibilidades motoras da pessoa que vai utilizar. Recursos que facilitem a navegação do usuário, por exemplo, uma colmeia para o teclado, um suporte para inclinar esse notebook, ficar numa posição melhor para a leitura e também para poder teclar. Então, do que a gente estava falando agora, eu trouxe algumas fotos para ilustrar, né, desse recurso de acessibilidade ao computador. São fotos baixadas da internet. A primeira, né, tem um menino que está usando um mouse de esfera e um software de varredura. Então, quando chegar na figura que ele quer escolher, ele vai clicar nesse mouse. acima tem um teclado com teclado de colmeia, que é uma placa de acrílico para que a pessoa não acabe teclando mais de uma tecla por vez, por questões motoras. E o de baixo também é um mouse com acionador. Em vez da pessoa clicar nesse botão pequenininho do mouse, ela tem um espaço ampliado do acionador, que ela pode estar acertando com os braços, com o cotovelo, com aonde ela tiver acessibilidade para realizar aquela função. E a relação de acessibilidade com a usabilidade? Todos devem conseguir acessar, compreender e interagir com o computador e seus recursos. O usuário que define o recurso que lhe é mais confortável. Então, não é o professor do A.E., não é um membro do NAP, do NAP, que vai dizer, olha, tem aqui o Dosvox, você usa esse. Olha, tem aqui o Orca, você utiliza esse. É o usuário que vai ver qual recurso que ele vai se adaptar melhor. E assim ele vai comunicar em parceria com essa assessoria que ele terá, por exemplo, para os professores. Olha, me mande os arquivos em PDF, porque é o melhor para o meu leitor de tela. Ou me mande em Word. Ou eu preciso que seja salvo o arquivo com uma fonte Arial, tamanho 20, 24, e assim por diante. Se for um texto maior, seria interessante usar sumário com hiperlinks, que daí os usuários que interagem por meio do teclado e não do mouse vão poder diretamente ir aonde eles querem clicar sem ter que ficar passando por várias outras telas. A própria Lei Brasileira da Inclusão já diz, em relação ao acesso à informação e à comunicação, que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet, tanto para empresas públicas como privadas. e nós estamos vendo que isso está caminhando, assim, a passos lentos, né? Há muita necessidade de se intensificar a acessibilidade no meio digital. Nós falamos um pouquinho, né, dos recursos para as pessoas com deficiências motoras, para a questão visual. Agora, vamos falar um pouquinho se o usuário necessita de auxílio para melhorar a sua função auditiva, recursos utilizados para traduzir os conteúdos de áudio em imagem, texto e língua de sinais. Isso voltado à tecnologia assistiva. Então, por exemplo, o implante coclear, um aparelho auditivo. Em relação à acessibilidade, nós temos aqui, né, a figura do Vlibras, que é o Hangtalk, e o Vlibras, que são dois softwares que vão estar colaborando nessa questão da tradução em Libras. É importante frisar que nunca substitui a função do intérprete de Libras. O intérprete é muito importante para toda essa função da interpretação. Mas é muito importante a existência desse software para os momentos onde a pessoa surda vai estar sozinha utilizando a internet. Então, é importante para a sua acessibilidade. Então, até hoje, né, não se tem o recurso que possa substituir a função de um intérprete. Então, dependendo do aplicativo que a pessoa surda estiver acessando, ela só vai conseguir ver uma janela por vez. E é claro que ela vai priorizar a janela do intérprete. Então, se estivermos expondo algum slide, como, por exemplo, agora, é interessante descrever esse slide. esse slide, por exemplo, tem logo abaixo à sua direita o símbolo da acessibilidade em Libras. Explicar para os surdos a possibilidade de fixar o intérprete na tela. Por exemplo, se estiver tendo uma aula, uma palestra pela plataforma Meet, cada vez que entra ou sai alguém da sala, muda as janelas. E isso não é muito acessível. Então, é importante explicar para que ele possa fixar o intérprete. Seguir as normas, por exemplo, da FEBAPILS quanto ao tamanho da janela ideal para o intérprete de Libras. E é importante ter também a legenda, porque nem todo surdo é usuário de Libras. Às vezes, tem pessoas com deficiência auditiva que vão precisar da legenda. Há algumas plataformas, como, por exemplo, o YouTube, insere automaticamente a legenda, mas, às vezes, sai com algum erro. Então, é importante falar com uma dicção clara ou, então, utilizar depois softwares para corrigir a legenda. Em relação à comunicabilidade e o desenho universal para aprendizagem. Procurar usar uma linguagem simples e clara para atingir a todas as pessoas. Isso vai melhorar a funcionalidade de todas as pessoas e a questão da acessibilidade. Não só para a pessoa com deficiência auditiva ou visual, como estamos falando aqui, mas as pessoas, às vezes, com uma dificuldade de atenção, as pessoas com deficiência intelectual vão se beneficiar dessa linguagem mais simples e clara. Usar fontes sem serifas, ou seja, aquelas cheias de voltinha, tipo Time New Roman, dificulta a visualização. É melhor usar a Arial, Calibre, Verdana, que são mais retas e não vão causar tanta confusão nesse sentido. A ilustração deve ser para facilitar a contenção. Então, se eu for utilizar alguma ilustração que seja voltada ao conteúdo que está sendo mostrado. Evitar abreviaturas ou GIFs que não vão ter relação com o conteúdo que vai distrair a pessoa. Se for necessário usar siglas e descrever essas siglas. procurar por sempre legendas nos vídeos, janela de libras, é apresentar sempre o conteúdo, por exemplo, as imagens de forma falada, fazer uma descrição, evitar parágrafos longos e procurar que sempre tenha um bom contraste. Então, por exemplo, nessa apresentação eu procurei colocar um fundo branco com letras sem serifas, Arial, em um tamanho adequado. Embora seja no ambiente virtual, a pessoa que está assistindo vai ter a possibilidade de ampliar a sua tela ou não de acordo com a sua necessidade. Estamos fazendo agora pela situação e muitas web conferências, aulas pela internet, então é importante a gente pontuar um pouquinho em relação a isso e a acessibilidade de algumas plataformas e também dificuldades que as pessoas com deficiência têm encontrado nessas plataformas. Então, o Google Meet, ele costuma ser acessível para leitores de tela, mas ele não tem legenda em português, às vezes tem necessidade de usar um software em paralelo, mas a pessoa vai ter que dividir a sua tela. As janelas sempre mudam de lugar, como eu já falei, tem que fixar lá para o intérprete não ficar mudando de lugar, mas, segundo os usuários, apresenta essa boa navegação. A RNP, que é essa que estamos usando aqui, alguns estudantes com deficiência visual, baixa visão, na realidade, se queixaram da dificuldade de uso do chat. O leitor de tela sempre lê o chat corrido, então, se entra uma nova informação do chat, o leitor de tela às vezes volta a ler lá do começo, o que faz que a pessoa às vezes se distraia, perca a atenção do conteúdo que está sendo falado. em relação ao Zoom, alguma dessas plataformas a gente trouxe dados de uma apresentação da Andréia Sonza, do ano passado, então, em relação ao Zoom, ele traz um bom suporte de navegação para leitores de tela, mas as legendas precisam ser escritas manualmente por algum participante, alguém da organização, mas, em vez de ficar mudando sempre a tela, ele oferece uma maior facilidade para se fixar o intérprete na tela. O Skype gera legendas em tempo real e em português, só que isso só permite a presença de 50 usuários, normalmente no Meet, no Zoom eu não lembro agora para dizer, mas no Meet são 75, se for uma conta institucional. O Skype está disponível tanto em desktop como online e dá para usar atalhos do teclado. o ExtremeAr ele ficam 10 participantes na sala, mas pode ser replicado pelo YouTube, o que amplia muito a sua acessibilidade. Ele também permite fixar o intérprete na tela, só temos que ter cuidado às vezes se vai exibir alguma pergunta longa, que o intérprete fique numa posição que essa questão, essa legenda ou essa pergunta não cubra o intérprete. E, de um modo geral, os usuários dizem que essa associação do ExtremeAr com o YouTube é que oferece a melhor acessibilidade e, até o momento, a gente tem notícias que estão procurando melhorias, o Instagram é o que oferece a pior acessibilidade, principalmente em relação à pessoa cega. Então, nessa relação da acessibilidade, nós temos que considerar essas limitações das ferramentas gratuitas, então, ao utilizar, a gente percebe que é difícil encontrar uma que tenha uma acessibilidade 100%, mas eu vou fazendo essa relação do que eu pretendo com o usuário. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente gostaria de falar um pouco, teria bastante assunto ainda para discutirmos, porque é uma situação bastante nova que todos nós estamos vivendo e agradeço a atenção de todos vocês e vamos continuando a conversa em outras oportunidades. Muito obrigada, professora Fernanda, pelas contribuições, pelos exemplos de estratégias que foram riquíssimos. Vamos agora ouvir o nosso colega do NAP, o professor José Gonçalo Casumbá, que atua no AI e na UFBA e tem muita experiência prática na área de acessibilidade. Muito bom ter você conosco, Gonçalo, seja bem-vindo, se descreva e pode começar. Olá, boa tarde, boa tarde a todos e todas, no nosso caso aqui a todas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, saudar os participantes da mesa, a professora Fernanda Queiroz, a professora Regiane Barbosa, nossas parceiras de longas datas, a professora convidada Priscila Pérez e também a nossa coordenadora, a professora Elisabeth Teixeira, que me pediu para me representar o NAP hoje, os intérpretes de Libras que estão nos acompanhando nessa transmissão e a toda a equipe do NAP, incluindo aí nossos bolsistas e monitores. Gostaria também de fazer uma saudação a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento e dizer que é um grande prazer participar dessa segunda edição do Congresso Virtual da UFBA, principalmente para se tratar de um tema de grande relevo no cenário atual que é a acessibilidade. Eu me chamo Gonçalo Casumbá, vou me descrever um pouco aqui, eu sou negro, magro, tenho cabelo curto, estou usando uma camisa verde escuro, estou sentado à frente do meu notebook, atrás de mim há uma cortina branca e o meu sinal em Libras é este aqui. Bom, eu sou técnico de ações educacionais e atuo no NAP, e o NAP é o núcleo de inclusão da Universidade Federal da Bahia. Hoje eu não trouxe slide aqui para apresentação, pois acredito que a nossa conversa vai ser muito produtiva. Bem, o NAP foi criado no ano de 2008 como desdobramento de projetos institucionais que foram submetidos às ações do programa Incluir, que entre seus objetivos visavam fomentar a criação e consolidação dos núcleos de acessibilidade nas universidades federais. De lá para cá, o NAP veio consolidando o atendimento educacional especializado com foco na eliminação das barreiras físicas, pedagógicas, comunicacionais e atitudinais que a gente sabe que de uma forma ou de outra restrige o desenvolvimento acadêmico dos estudantes com deficiência, seja no ensino superior como também em todo percurso escolar. Então, como uma das características do A.E., da educação especial é a transversalidade, o NAP tem atuado em diversas frentes ao longo desses anos. Ou seja, o NAP realiza um conjunto de ações internas e externas com o objetivo de promover acessibilidade aos alunos em suas mais diversas atividades na Universidade de Cabral do A.E. Estamos falando aqui de atividade, perdão, de acessibilidade em seu sentido amplo, portanto, com oferta de recursos e serviços que contemplam a especificidade de cada aluno. um exemplo disso que eu posso citar de serviço oferecido pelo NAP é o apoio à mobilidade dos alunos com deficiência visual, deficiência física ou mobilidade reduzida que, claro, necessitem desse suporte. Haja vista que a UFBA tem uma característica muito peculiar que é a multicampia, a UFBA tem várias unidades, principalmente ali no centro da cidade, e também pela sua arquitetura antiga, a UFBA tem prédios da década de 70, década de 80, quando não havia as exigências normativas de hoje no que diz respeito à acessibilidade, como a professora Priscila Pérez nos apresentou. Mas, veja só, a gente salienta que, embora o NAP oferece esse tipo de serviço, o NUP apoia ações que promovem a autonomia do indivíduo. E isso a gente faz através do encaminhamento para as unidades competentes da universidade das demandas que necessitam de intervenções mais complexas ou estruturais, como o conceito de elevadores, construção de rampas, instalação de piso foro tátil, além de a gente também, além de o NAP, apoiar as iniciativas dessa ordem. Como podemos, eu posso citar aqui, o apoio ao projeto Campus Acessível, que foi um projeto de autoria da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura, a SUMAI, dedicada a subsidiar a implementação de obras de adequação em acessibilidade através de diagnósticos, levantamento dos serviços e desenvolvimento de projetos e orçamentos necessários, claro, para adequar todas as unidades acadêmicas, administrativas, áreas de circulação e acesso da UFBA à norma de acessibilidade à NBR 9050. Além desse serviço que o NAP presta, podemos citar também o serviço de interpretação de libras para os alunos surdos, então, lá nós temos nove intérpretes de libras, a sala de recursos multifuncionais com disponibilização de equipamentos de tecnologia assistiva diversos, lá no NAP a gente tem o leitor autônomo, o sintetizador de voz, computadores com leitores de tela, a lupa eletrônica, como a professora Fernanda acabou de apresentar, temos também o serviço de leitor e transcritor e de autodescrição para a realização, apoio nas avaliações dos alunos com deficiência visual e também deficiência física. Além da mediação pedagógica que é realizada por nossa equipe multidisciplinar. Então, veja, essas são algumas das atividades realizadas pelo NAP que fazem parte das modificações organizacionais e das medidas individualizadas identificadas por nossa equipe multidisciplinar necessárias ao sucesso dos alunos em todo o seu percurso acadêmico dentro da UFBA. Então, hoje, por estarmos falando sobre acessibilidade e por se tratar de um contexto em que as atividades estão sendo realizadas de forma remota e meios digitais, eu quis exemplificar um pouco sobre a atuação do núcleo durante o semestre leitivo suplementar SLS mais especificamente ao acompanhamento dos alunos com deficiência visual que foi a nossa maior demanda neste semestre. Então, normalmente, eu costumo dizer em tempos normais, no presencial, no início de cada semestre, o NAP estabelece um primeiro diálogo com os docentes que irão receber esses estudantes, né? Nesse caso aqui, os estudantes com deficiência visual, os alunos sujos também, e encaminha orientações acerca dos seus direitos e das especificidades de cada aluno que são necessárias para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, sobretudo no que se refere ali à acessibilidade do material que vai ser utilizado em sala de aula. E, tradicionalmente, é um material impresso ou, quando digital, muitas vezes, um arquivo de imagem, ou seja, em um formato inacessível para esse aluno. Então, é aquele PDF que o professor, por muito custo, conseguiu escanear o capítulo de um livro raro, né? Algum trecho de algum texto que é uma foto e é inacessível para o aluno com deficiência visual, porque os leitores de tela não conseguem fazer a leitura. Então, esse material precisa passar por um processo de adaptação para cada aluno, para que o aluno, por meio de recursos tecnológicos, e a professora Fernanda aqui apresentou muito bem, ou seja, um computador, um tablet, um smartphone, com o auxílio de um leitor de tela possa ter acesso a informação, possa ter a acessibilidade devida. Então, no NAP, nós temos uma equipe de bolsistas voluntários que realizam essa atividade, mas, ainda assim, a gente continua trabalhando, como eu disse anteriormente, na perspectiva de que a cultura da inclusão seja expandida cada vez mais na universidade. isto é, para que um dia o professor já disponibilize seu próprio material em um formato acessível, como já vem acontecendo em muitos casos. O semestre letivo suplementar foi realizado no segundo semestre de 2020, foi um grande desafio, não só para os técnicos e os docentes, como também para os estudantes, principalmente para os alunos com deficiência. a pesquisa sobre aprendizagem online em tempo de pandemia, que foi realizada pela UFBA em maio do ano passado, destacou que quase um terço dos estudantes de graduação disseram ter renda familiar de até um salário mínimo e meio desses, 42% não dispunham de recursos para a manutenção dos serviços de acesso à internet. 46% disseram não ter acesso na internet de qualidade e 39% disseram não ter equipamentos de tecnologia da informação suficientes para participar de atividades remotas. A pesquisa não abordou questões referentes à acessibilidade, mas, por esses números, por esse quadro que foi apresentado, nós podemos ter uma noção do desafio, do grande desafio que era garantir um atendimento de qualidade ou melhor, um atendimento inclusivo. Claro, com esse cenário, muitas ações foram feitas pela UFBA com propósito de mitigar essas dificuldades. Então, tivemos aí o exemplo do lançamento dos editais de apoio para acessar a internet e o de inclusão digital que foram lançados pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, a Pro-AI, a Pró-Reitoria a qual o NAP está submetido, além de uma série de estratégias formativas para o uso das tecnologias digitais voltadas para o docente que foram promovidas pela Superintendência de Educação à Distância a SEAT. Então, no NAP nós realizamos uma série de ações durante o SDS de modo a proporcionar acessibilidade para os alunos, ainda que de forma remota. A principal delas foi o acompanhamento dos alunos em suas atividades. Então, nós fizemos um levantamento prévio das necessidades com cada estudante, cada grupo de estudantes a partir das demandas recebidas, definimos a prioridade e prestamos o suporte. Identificamos que, mesmo com o avanço na acessibilidade de algumas plataformas de aprendizagem, como a professora Fernanda apresentou aqui, foram utilizadas por professores, era preciso um acompanhamento mais próximo desse estudante, haja vista a própria pesquisa realizada pela UFBA. Então, às vezes, o aluno tinha habilidade com a plataforma, no entanto, tinha internet fraca, então, ele ia ter dificuldade durante o acompanhamento das aulas. Então, a gente estabeleceu esse acompanhamento e no qual a gente mantinha um diálogo permanente com docência de forma a prestar um suporte necessário ao aluno que diz respeito ao uso dessas tecnologias, além de continuar fazendo a adaptação do material. Então, com isso, a gente precisou lançar um parceria com a Proreitoria de Graduação, a Prograde, lançamos um edital para a seleção de monitores inclusivos, então, esses monitores atuaram nessa atividade durante o SLS e conforme as necessidades levantadas. Foi assim também com os estudantes surdos, que tiveram um acompanhamento dos nossos intérpretes de livros nas aulas, além da atuação desses profissionais, nas mais diversas atividades realizadas antes e durante o semestre, como as lives, as despesas de tese, as palestras, os webinários. Então, foi e continua sendo um esforço muito grande o suporte aos estudantes com deficiência nesse período de atividades remotas. Mas, lembrando que o engajamento dos autores envolvidos nesse processo é o nosso grande trunfo que a gente faz para tornar a universidade mais inclusiva. A gente entende que para além da acessibilidade, a gente precisa ter acessibilização das pessoas envolvidas, da comodidade acadêmica, seja ela o porteiro da universidade, seja ela o técnico, o servidor que trabalha na biblioteca, o docente, o gestor de que a gente precisa ter um olhar diferenciado para as questões relativas à inclusão. Então, o NAP tem parceria com a Proreitoria de Pessoas e a Prodep, um programa de cursos que são ofertados anualmente, eu não sei como é que vai ficar esse ano, em tempos de atividades suspensas, mas esse curso é ofertado para os técnicos e também para os docentes, no sentido de orientá-los, de trazer essa cultura da inclusão, além de a gente estar nesses espaços como esse aqui agora, nos congressos, oficinas, formação de cursistas, de monitores, formação de monitores para os eventos que são realizados. Então, a gente compreende que a sensibilização é o grande, é o mote da questão, porque a gente precisa entender a função social da educação superior, ela requer a sensibilização desses atores, de toda a comunidade acadêmica, para a criação de uma nova cultura. então, a partir dessa tríade pesquisa, ensino e extensão, a gente precisa trabalhar em torno da solução dos problemas tantos internos e também da comunidade na qual nós estamos inseridos, no caso da Universidade Federal da Bahia. Então, além de ter uma universidade mais inclusiva, a gente também vai ter uma sociedade inteiramente inclusiva. Então, esse foi um pouco da atuação do NAP neste semestre experimental que a UFBA realizou no SDS e agora também estamos preparando todas as atividades para dar suporte aos alunos no semestre que se inicia agora há pouco. Então, a gente atua desde a matrícula e também durante o semestre além de atuar nas atividades relativas ao acesso. A gente atua ali na primeira matrícula do aluno quando o aluno chega verde. Então, a gente trabalha essa questão da orientação de quem está chegando e a partir daí acompanha ou acompanha durante todo o seu percurso na Universidade Federal. Então, a gente finaliza aqui minha fala e em nome da professora Elisabeth Peixeira a gente agradece esse momento justamente para a gente se fazer conhecido dentro da universidade a gente costuma dizer que a UFBA é o mundo mas que a gente precisa cada vez mais está presente em todos os espaços. Então, eu finalizo aqui a minha fala agradecendo mais uma vez o convite em participar da mesa. Obrigado a todos. Muito obrigada, Gonçalo, pela sua participação. Eu convido as professoras Priscila e Fernanda para religarem a câmera. Aproveito para agradecer os nossos intérpretes, a você, Vanessa, que está com a gente nesse momento e ao Vinícius que também nos ajudou durante o desenrolar da mesa. Eu acho que cada um de vocês falou um pouco sobre diferentes perspectivas de acessibilidade. A Priscila trouxe para a gente os conceitos importantíssimos fazendo essa diferenciação e inclusive o uso dos termos corretos, que é muito importante porque a gente percebe que muitas pessoas não conseguem sequer utilizar a palavra quem dirá, proporcionar acessibilidade. A Fernanda trouxe uma coisa que eu acho que durante a pandemia, a gente tem falado bastante sobre acessibilidade e acho que essas estratégias que você trouxe vai ajudar bastante não só os estudantes da UFBA perceberem as necessidades dos colegas mas os professores nós professores da universidade a direcionarmos o nosso olhar para essa necessidade desses alunos que muitas vezes o professor também não tem ideia de como fazer isso acontecer. E o Gonçalo que traz essas experiências que a gente sabe que são desafiadoras para todos nós e vocês têm esse trabalho que vai minimizando eu acho durante o tempo e não que não tenha desafios e problemas que a gente sabe que tem. Antes da gente finalizar eu pergunto se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar e aí depois faço uma última pergunta uma pergunta final porque nosso tempo está quase acabando. Não? Quer a Gonçalo falar alguma coisa? Não, não. Também não? Não, só para realizar a apresentação das professoras Fernanda e Priscila que justamente acho que o tema casou nesta mesa aqui hoje. Sim. Eu deixo uma pergunta final geral para vocês responderem. Considerando o momento que nós vivemos o momento de isolamento social decorrente da pandemia e essa acessibilidade como que a gente faz? Quais os desafios os principais desafios para a gente garantir essa acessibilidade para as pessoas público-alvo da educação especial no ensino superior? Quais os principais desafios que você acha que vocês acham que a gente tem e como superá-los resumidamente? vai seguir a ordem de resposta? Pode ser, Silvio. Tá. De apresentação, quer dizer, acredito que o José Gonçalo falou bastante, né, no sentido dos desafios que as instituições públicas têm enfrentado, né, muitos dados que ele trouxe aí com relação ao auxílio digital, a condição dos nossos estudantes, é uma condição que eu também vivo na instituição em que eu trabalho, né, no campus que eu trabalho, principalmente no campus que eu trabalho, a região ali que eu estou lecionando. Se a gente for pensar, né, eu vou falar um pouco, né, sobre depois que esse aluno tem o computador, depois que ele tem uma internet, né, uma internet boa, um computador bom, né, um recurso bom, né, a gente tem que pensar em muitas condições que a Fernanda, né, também apresentou, né, a qualidade do material a ser apresentado, né, tomar cuidado com a quantidade de informações, né, eu mesma tenho uma crítica à minha apresentação hoje, né, com várias informações que eu mesma não estava conseguindo ler, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa qualidade do material, né, e quantidade de informações, porque a gente está vivendo num momento de pandemia, né, onde várias coisas estão acontecendo junto, né, conosco, e não dá para a gente trabalhar, né, colocar todo o conteúdo de antes para ser trabalhado no ensino remoto, tá, e esse contato com aluno constante de professor e aluno que precisa acontecer sempre, tá, então eu chamo muita atenção por essa qualidade desse material, né, e a gente, nós tivemos materiais, vários materiais publicados que falam sobre essa qualidade do material, que falam do tipo de letra, do tamanho, do layout dos slides, né, e tudo que era garantido no presencial, né, por exemplo, o surdo, ele tem acesso ao intérprete de libras, né, porém a gente precisa pensar que vários fatores aí estão interferindo mais nesse ensino nesse momento, né, às vezes o intérprete era garantido no presencial, às vezes não consegue no ensino remoto, várias questões aí de saúde, internet oscilando, né, chuva que vem, então várias coisas, tá? Agora eu passo para o Fernando e para o José Gonçalo. Concordo com tudo que a Priscila colocou, né, eu acho que num primeiro momento quando pensamos em inclusão, temos que garantir essa inclusão digital para todos os alunos, né, então, e o estudante com deficiência, o estudante público alvo da educação especial, precisa primeiramente dessas condições, né, de ter a internet de qualidade, de ter um computador de acordo, né, com as suas necessidades, muitas vezes não dá para ser um computador do mais simples, porque precisa de uma memória adequada para que caiba o software que ele precisa utilizar, então, tem que estar atento a todas essas questões. Depois disso superado, que ainda está em processo, né, o Gonçalo falou bastante, você também abordou, né, as situações que estamos vivendo na realidade, daí, há de se pensar as questões mais individualizadas, como da tecnologia assistiva, para a promoção de toda essa acessibilidade. e essa perspectiva que você colocou também, eu também tomei por base do desenho universal da aprendizagem. Então, ao detalharmos um texto, ao darmos várias possibilidades de ter acesso a um conteúdo, seja por meio de texto, de vídeo, de checklist, várias informações, então, nesse, a gente está favorecendo a aprendizagem de todos os estudantes, não só os que têm deficiência, todos os estudantes acabam se beneficiando dessa melhor acessibilidade que vai atingir a todos e a cada um. E essa questão do retorno do estudante também, né, por exemplo, numa situação de avaliação, está permitindo esses diversos formatos do estudante demonstrar o que ele aprendeu. E, tendo acesso essa tecnologia assistiva vai potencializar essa ação do estudante com deficiência poder dizer, né, devolver e demonstrar a sua potencialidade. Eu acho que é um pouco por aí. Eu também, professora Eugênio, eu concordo com o que as pessoas Fernanda e Preciuá falaram, e também chama a atenção no caso da nossa experiência lá no Núcleo, para a questão do contato permanente com o aluno, né, porque ao mesmo tempo que a tecnologia aproxima, ela distancia. Então, a gente tem que estar ali o tempo todo cuidando daquele indivíduo, né, atuando diariamente nas resoluções das questões, dos problemas, como a professora Priscila falou aí, atentando para a qualidade do material e sempre deixando esse canal de escuta, né, permanente com o aluno. Bom, eu acho que nós podemos encerrar por aqui, né, os desafios como vocês pontuaram são muitos, mas, né, vocês deram caminhos, estratégias, enfim, para que essa sensibilidade aconteça. Então, finalizamos a nossa mesa hoje. muito obrigada pela participação de todos vocês e acho que essa conversa ela se vicia aqui, né, mas a gente trouxe ideias, reflexões e plantou sementinhas por aí que vão propagar para a gente ter uma sensibilidade de fato para os nossos estudantes. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.